É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui, eu viria ontem para ficar a semana inteira, mas aconteceu algumas coisas aí e não vou poder estar, então só hoje vou deixar um representante que está por aí em algum lugar. É muito bom estar aqui, esse encontro do meio do ano, agora chamado de EMI, no meu conceito é um dos encontros onde você tem a maior chance de aprendizagem. A maior chance de aprender um conteúdo com palavras bem estudadas, detalhadas, produzidas e com profundidade, só que hoje à noite nós teremos uma exceção, então a palavra ela não será exatamente profunda ou de que você tem uma chance de aprender coisas tão inéditas. Eu vou me permitir hoje navegar por um assunto que eu não falaria aqui no encontro desse, porque eu acredito que tem que ser uma palavra exatamente melhor produzida, mas eu vou dizer, tentar dizer algo que está mais no meu coração voltado à paternidade. hoje, há muitos anos atrás, há uns mais de 15, 18 anos, não sei exatamente, eu e minha esposa decidimos abandonar nosso trabalho, a nossa vida, que a gente tinha uma vida muito boa e ela está excelente até hoje, graças a Deus, mas para nos dedicarmos mais para a nossa família mesmo, para criarmos filhos para Jesus. Então isso foi uma decisão racional, legal, dentro das faculdades mentais todas em ordem e graças a Deus tomamos essa decisão. e aí nós ficamos durante uns 15 anos dando curso sobre educação de filhos e a gente dizia, olha, no futuro, quem sabe, vamos fazer assim, isso, aquilo, aquilo, outro. E agora eu já posso dizer, você pode entender que é soberbo ou não, mas que valeu a pena. Então hoje eu posso dizer para trás e falar, que bom que abandonamos tantas outras coisas para investir na família, nos filhos e os resultados já estão aparecendo. Então o assunto de paternidade é tudo que eu tenho dito nos últimos 15 anos, só que ele não é exatamente um estudo detalhado, minucioso, algo para você anotar, então eu vou dizer mais talvez até algumas frases jogadas, algo que eu tirei de um livro e de outro e algo que também eu tenho vivido, tá bom? Então a palavra, ela vai ser construída junto com você, você pode falar e no fim a gente vai chegar aqui em algo comum para a paternidade, belezinha? Então você vai fazer parte da mensagem, da construção dessa mensagem, já que ela tem que ser bem produzida. Então se ela não for bem produzida, você tem culpa nesse negócio aí. Certo, Geraldo? Está comigo? Então não durma não, Geraldo, que eu vou pegar no seu pé se isso acontecer. Paternidade é ligada à nobreza, é ligada à coisa grande, é ligada à grandeza. O que você vai fazer de maior nessa terra do que paternidade? O que tem de maior? Eu não sei. Para mim é a paternidade. Eu sou chamado de pai. Deus é pai. A maior característica de Deus para mim é Deus é pai. Você pode falar que Deus é grande, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, mas Deus é pai. Quando falar Deus é pai, você descansa. Para! Não tem mais questionamento. Não precisa explicar mais, porque ele é pai. E eu, aqui na terra, sou chamado de pai. Tem pessoas que dizem para mim pai. É quase que uma idolatria, uma usurpação de uma característica de Deus. E eu, aqui na terra, sou chamado de pai. Então paternidade não é brincadeira. Paternidade não pode ser um peso. Paternidade não pode ser um evento, um mero, um negócio, algo supérfluo. Paternidade tem que ser levada a sério. Se eu sou chamado pai, isso é sério. Se você é professor, isso tem que ser sério. O professor, ele dá exemplo. Ele é um exemplo não só em sala de aula. Professor. Se você é um gerente de um departamento, tem que dar exemplo. Paternidade. É algo celestial que eu posso usufruir aqui na terra. Então, além da responsabilidade, e eu quero tirar do seu coração, se é que existe isso, o peso. E colocar a alegria da paternidade. Está comigo, Davi? Já é pai, Davi? Há tempo, não é? Graças a Deus. Pais invisíveis são uma substância muito tóxica para os seus filhos. Pais que somem, pais que não existem, pais que não dão a cara, pais que não aparecem, isso é uma substância tóxica. Entre outros motivos, o filho pode perguntar, mãe, quem é aquele homem que vem aqui aos finais de semana para bater na gente? Quem é aquele homem? Então, é um pai ausente, é um pai que não está vendo o filho crescer, que não está vendo o filho se adoecer, esse é o caso, ou melhor ainda, progredir no crescimento dele. A vida, isso aqui eu tirei de um livro ontem, a vida tem mostrado que os homens mais felizes e satisfeitos em seu papel como pai são aqueles cujos pais fizeram um forte investimento de tempo e energia em suas vidas. Ter uma família saudável não é a custa de oração. Desculpe você que é crente e está orando para a sua família ser saudável. Precisa de um investimento de tempo, de energia e de recursos para que isso aconteça. Só oração não resolve essa parada. Se você não acredita em mim, escute uma pregação do Haroldo de anos atrás que ele pregou quando não se deve orar. Eu não sei se isso está incluso lá, mas se não tiver, que ele esqueceu, pode incluir. Porque tem hora que não é para orar. A Bíblia fala, seu irmão pede pão e você fala, eu vou orar, vai em paz, eu vou orar. Não, negão, não está na hora de orar, está na hora de dar pão. Quer uma família saudável? Invista tempo nisso. Quer ter uma paternidade saudável? Ore menos e trabalhe mais. Não lá na sua empresa, trabalhe dentro de casa, para que tenha uma família saudável. Quando o pai não está presente, os filhos começam a afundar em si mesmos. Ficam soltos. A deriva, estão soltos no mundo. Logo, cadê um bom lugar para trancar essas crianças? Pergunte para os presos. 80% deles não conheceram os pais. Muitos deles têm os nomes bíblicos. A mãe acha que lia a Bíblia. Tem um monte de Moisés preso. Tiago, Daniel, Mateus, um monte. Preso. Não tinha relacionamento com seus pais. Isso não é uma condenação. Isso é só estatística. Tá bom? Não estou condenando você que não conheceu o seu pai. Porque você pode levantar. Não era amigo do meu pai. Estou aqui, bonitão, saudável, crente. Que bom. Graças a Deus pela misericórdia de Jesus na sua vida. Coroa dos velhos. Está lá em Provérbios 16, 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. A glória do filho é o seu papai. Porque o filho possui um desejo inerente, biológico, desde o nascimento, de orgulhar-se do seu pai. Você não vê filho falando a minha mãe é a melhor cozinheira do mundo. A minha mãe faz um bolinho. Mas você vê o filho falando o meu pai é fortão. O meu pai é grandão. O meu pai é o mais inteligente. O meu pai é isso. Tem uma fase da vida que o filho passa por isso. Que o pai é o herói. Que o pai é o super. Porque ele quer se parecer com o pai. Veja o ponto de chegar. Sabe o que eu escutei do meu filho uma vez? Ele tinha uns sete anos. Ele falou, pai. Ele voltou de acampamento. Encontrei uma pessoa que toca violão melhor do que o senhor. Eu falei, jamais. Quem é esse? Incircunciso aí. Quem é esse? Porque naquela idade ele tinha uma impressão de que eu tocava muito bem o violão. Isso já caiu por terra. Mas naquela data encontrei uma pessoa que toca melhor. Quase que impossível, né? Quase que impossível. Mas tinha um desejo de tocar. Tinha um desejo de se parecer com o pai. e você tem um desejo de se parecer com o seu papai. Ele é pai. Eu estou usurpando uma cadeira de pai temporária aqui na terra. Pois bem, Deus está então nos chamando para sermos pais, guias e abençoadores, liberando essa nova geração para fazer grandes proezas. Onde eu quero chegar com a minha mensagem daqui a pouco? Para você ensinar para o seu filho buscar grandeza. Porque nós ensinamos tanta coisa de humildade, disso, daquilo, que parece que humildade se parece com inferioridade. A Bíblia não manda você buscar a pequenez. Seja forte. Seja forte. Manda ser manso. O que é mansidão? É força controlada. Então, pode ser grande. Grandeza é força. Pode ser grande. Controle essa força. Então, não preciso buscar a pequenez. Não preciso buscar o inferior, o menor. Buscai os melhores dons, fala. Ela fala para você não pegar os melhores assentos. Se for seu de honra, você vai ser convidado para lá estar. Remover os valores espirituais e morais de um povo é deixá-los sem nada, exceto o caminho à ruína, à anarquia. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos perdendo valores morais e valores espirituais não só no mundo. Dentro das nossas igrejas. Pouco ensinamos princípios morais para os nossos filhos. Isso tem a ver com paternidade. E paternidade, no meu finalzinho, eu quero defender a minha tese, que paternidade é muito mais exemplo do que autoridade. E aí a dificuldade no valor moral é porque quem sou eu para ser exemplo de alguma coisa? E eu quero bater numa tese, nessa tábua aqui também. Voltemos a essa paternidade exemplar. onde eu sou pai, exerço paternidade pelo exemplo e não só pela autoridade que me é concedida. E essa é a parte pior. Porque pela autoridade, eu ponho, eu imponho, eu exijo. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Ué, mas o senhor faz diferente? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. não cola. Essa paternidade não cola em casa e não cola na igreja. Temos líderes, cristãos, que não são bons exemplos, mas têm autoridade, exercem autoridade. E eu quero defender uma tese, e você pode discordar de mim, mas só eu tenho o microfone, então só eu vou falar. Então eu quero defender uma tese, de que a paternidade, ela é mais exemplar do que autoritária. Tá bom? Tá comigo? Então vamos seguindo. Quero ler aqui a citação de um astro do beisebol americano que escreveu, deu uma entrevista numa revista e ele disse o seguinte, meu pai nunca me viu jogar beisebol. Tentei cultivar um relacionamento com ele, dei ele meu fone e disse, me liga, eu pago o seu passagem de avião para o senhor vir aqui e me ver jogar. Dá para imaginar isso? Ele fala, eu, Bob Jackson, um dos melhores atletas do país, segundo a crítica, e lá, ficava eu sentado no vestiário, invejando meus companheiros de equipe, cujos pais vinham e conversavam com eles ao final dos jogos. Eu nunca tive isso. O filho clama pela atenção do papai. O filho quer chamar a atenção do pai. O filho quer imitar o pai. Jesus falava, eu só faço o que vejo o meu pai fazer. Jesus era Deus, Jesus era homem, enquanto o homem, ele disse, eu só faço o que vejo o meu pai fazer. Ele era uma imitação do pai. Se você é que é pai, você está sendo imitado pelo seu filho. e isso é inerente. Isso é uma força. Você, a gente quer. Deixa eu contar uma historinha que eu lembrei, que não tem nada a ver, mas acho que parece um pouco. Eu tenho um casal de irmãos abaixo de mim, mais novos que eu, tenho alguns mais velhos, mas tenho um casal abaixo. O meu pai, ele tinha caminhão e esse casal meu de irmãos mais novos uma vez foram brincar de papai e mamãe. E aí o meu irmão estava empurrando o pneu do caminhão, que tinha um pneu lá, sem roda, ainda bem, né? Só para diferenciar para as meninas, a roda é aquele de ferro, o pneu é o de borracha. Então só tinha o pneu, não tinha roda. Então ele estava empurrando só o pneu, sem roda, e ele era o caminhoneiro. E a minha irmã estava lá cuidando de algumas coisas. E aí ele pegou e empurrou mal aquele pneu lá, ele era garotinho, o pneu caiu sobre ele. Aí a minha irmã gritou para outra irmã, que se apelidava de nenê, né? Ela, nenê, acorde o Lázaro. Lázaro é o meu pai. Então ela estava tão dentro da brincadeira que o meu irmão passou a ser o Lázaro mesmo. Vem acudir o Lázaro, capotou, está debaixo do caminhão, acorde o Lázaro. Porque quer se parecer com o papai, quer se parecer com a mamãe. Paternidade é sério, paternidade é exemplo. E isso pode ser negativo quanto pode ser positivo. Por isso eu quero chamar a grandeza da paternidade, a nobreza da paternidade. E isso é pelo exemplo para que isso seja imitado, para que as gerações futuras tenham diferenças nas suas vidas. Nós aqui, mais da metade, não teve bom exemplo de pai. não teve. Alguns mal conheceram seus pais, outros ainda têm ódio de seus pais. Não tenha, queridão, não quero tocar nesse assunto essa noite não, tá? Não é minha intenção. Pecado não é hereditário, mas quando você não perdoa, você ainda está ligado ao ofensor. se perdoar, se perdoado, se não perdoar, o negócio está ligado. Quando você não perdoa o seu papai, aquilo ainda está dentro de você. Se você não perdoa o seu pai por ele ter sido alcoólatra, há uma grande chance de você ser alcoólatra pelo fato de não cortar, de não desligar. Tá ligado? Desligue. Essa foi de graça. Feche parênteses, vamos voltar aqui para o assunto. Cuidado com o erro de dar aos seus filhos boas coisas, mas não as melhores coisas. Bons pais dão boas coisas, pais excelentes dão as melhores coisas. Um cidadão estava fazendo uma palestra para pais, o Doug String, que tem um livro muito joia, chamado Quem é seu pai agora? Estive com ele em Brasília em outubro, grande homem, ele o pôcou, o pôcou vai estar aqui em agosto com a gente no encontro, e ele falou que estava fazendo uma palestra para pais, e ele perguntou Quem é que participa dos eventos dos seus filhos, da vida dos seus filhos, dos eventos esportivos, dos projetos escolares, quem participa? Mais da metade levantou a mão. Que legal. Quem é que ajuda o seu filho com a lição de casa, ensina ele a somar, fazer equação de primeiro grau? Mais da metade levantou a mão. Quem aqui, ele perguntou, tem comunicado de uma visão bíblica de hombridade e paternidade aos seus filhos. Ninguém levantou a mão. Pais bons são bons, dão boas escolas, bom ensinamento. Os pais excelentes querem levar seus filhos para Jesus. Dedica um esforço, tempo, para que a sua família seja apaixonada por Jesus. Abre outro parêntese. Há muitos anos atrás, eu estava conversando com o Sr. John Walker, já falei isso em outros eventos e vou falar de novo. E se daqui cinco anos você me ouvir falar, talvez eu fale isso de novo. Eu estava conversando com ele lá em Rubiataba, quando ele voltou para morar em Rubiataba, acho que no final da década de 80, né? E aí, eu perguntei para ele, por que o senhor deixou os Estados Unidos, primeiro mundo, e veio para a Terra Santa de Rubiataba morar num lugar desse, né? Longe, distante de grandes centros. Ele falou, tinha dois objetivos. Primeiro, criar os filhos longe do consumismo e capitalismo americano. E segundo, criar filhos apaixonados por Jesus. Aquilo fincou no meu coração. Eu era solteiro, estava prestes a casar. E aquilo fincou no meu coração. Mas sabe por quê? Porque eu conheci os filhos. Seis filhos apaixonados por Jesus. E você pode dizer, que sorte o senhor João teve. Sorte? Negão, ele abandonou uma vida em Los Angeles. Primeiro mundo para vir para cá, para criar filhos para Jesus. E hoje, os filhos são apaixonados por Jesus. Não são senhor de grandes empresas. Mas teve um custo, teve um investimento, teve algo racional. Eu quero isso e vou fazer isso. E ele fazia essas coisas. Leia os sete princípios para a formação da família cristã. Lá ele fala, eu ia bater nos meus filhos com a vara e falava, estou batendo em você para tirar a sua alma do inferno. e chegava a taca. Funciona. Mas ele pensava, perspectiva, eu quero chegar nisso daqui a pouco, perspectiva do pai. Eu quero isso, por isso eu estou fazendo isso daqui. Ou você pode jogar em ponto morto. Ah, vai dar tudo certo. Eu levo meu filho para a escola dominical, vai dar tudo certo. Queridão, não quero jogar maldição, mas não dá. Não jogue no ponto morto que ele não chega lá. Nenhum carro sobe a ladeira em ponto morto. Você tem que engatar e pisar e gastar gasolina e se é um carrinho humilde, 70 cavalos com ar-condicionado ligado, ele nem sobe. Você tem que, às vezes, até ajudar para empurrar. Tem que ter uma intenção nesses negócios. Os pais e mães de hoje perderam de vista a maior aspiração que podem ter em relação aos filhos é que eles sejam indivíduos sábios, talvez no ministério, sábios como profetas, sábios como alguns pastores, como filósofos. Por quê? O problema é que os pais só conseguem pensar em especializações e sucesso profissional. Que meu filho se dê bem. Que ele seja um grande isso, um grande aquilo, um grande aquilo outro na terra. Sacrifica a vida para que ele tenha boas condições naturais, terrenas. Cristo ofereceu uma palavra aqui no MI em julho de não sei quanto 2012, 10 e ele falou sobre os pagões que sacrificavam seus filhos para terem benefício dos deuses, para ter uma boa colheita. Pegava o filho vivo, colocava, acendia uma fogueira e queimava aquilo aos deuses. Para quem sabe os deuses vão dar uma boa colheita esse ano. É o que nós fazemos. Filhão, vá para a faculdade, se arrebenta, se mata, pode até perder a fé, mas vai ter um bom salário. Eu não falo pode até perder a fé, mas eu não ligo muito não. Desde que tenha boas condições terrenas, porque perdemos a perspectiva de criarmos filhos apaixonados por Jesus. Lindão, esse é o alvo da paternidade. Que os nossos filhos naturais, biológicos, espirituais, nossos discípulos na igreja, sejam apaixonados por Jesus. O resto é plus. Se ele vai estar do lado, te honrando, o seu filho espiritual, é plus. Se ele vai seguir o seu ministério, a sua filosofia, a sua pregação, é plus. Precisamos de pais naturais e espirituais que invistam nas pessoas, nos filhos, para que eles sejam apaixonados por Jesus, independente do meu ministério. Independente se ele vai continuar na minha caixinha. Independente se ele vai dar um retorno no futuro. Investir em pessoas para que eles sejam maiores nos seus dons e nos seus talentos. Eu tenho alguns amigos que às vezes sentam comigo e falam não pode parar isso daí. Nós vamos dar condições. Você tem que estar mais liberado para fazer isso daí. E isso daí que eu faço não é dentro da caixinha deles. Não é dentro do que eles fazem. Mas eles querem que eu continue fazendo. São pais espirituais que querem investir eu vou chamar de dom ou numa graça de Deus naquilo que Deus deu para continuar fazendo. mesmo não sendo dentro do quadradinho. Por outro lado tem outros que falam você tem que fazer desse jeito aqui dentro dessa cerca. São bons amigos mas não é um pai espiritual que está tanto preocupado quanto era aquela mãe na frente de Salomão. Não corte a criança não. Pode dar para ela. Porque a mãe verdadeira ela vai querer a metade do filho? Ou ela vai querer o filho íntegro saudável vivo sendo até criado pela outra? Mãe de verdade. A paternidade despreocupada por mais amorosa que seja não é uma resposta aceitável para os rapazes de hoje para as moças de hoje e nem para os padrões bíblicos. Nossos filhos precisam de algo mais se quisermos evitar que percam o rumo de suas vidas. Paternidade despreocupada é o que vemos está sobrando. Quantos pais tem feito como o seu John Walker fez? Abandonado parte de suas vidas parte do seu salário parte da sua promoção parte do MBA parte do doutorado para investir na vida dos seus filhos. Você conhece quantos? Dois? Cinco? Dez? Você não conhece. Poucos pais têm gastado suas vidas sua energia seu tempo seus recursos para gerar uma paternidade grande a grandeza da paternidade. Então eu queria falar um pouco sobre se formando nobreza a verdadeira paternidade começa quando decidimos rejeitar passividade social e passividade espiritual. Vou repetir porque tem gente de Botucatu que está mais devagar aí. A verdadeira paternidade começa quando decidimos é uma decisão ok? Decidimos rejeitar a passividade social e a passividade espiritual. Mas eu levo o menino todo domingo na igreja? Isso não resolve lindão de verdade. Existe um estudo americano que 90% dos filhos de crente que vão para a universidade abandonam a igreja no primeiro ano. 80% dos filhos de crente abandonam a fé antes de completar o segundo ano de faculdade. Você olha e você pode dizer a faculdade é má a faculdade é um triturador de bons princípios isso é verdade. Agora como é que esse menino chegou lá? Como é que esse jovem chegou lá? Religioso ou apaixonado por Jesus? eu falo isso com muito temor no coração porque os meus filhos estão adentrando nessa vida agora tá? E não falo isso para condenar ninguém eu falo isso para despertarmos precisamos injetar algo diferente nos nossos corações ontem eu estava dando uma palavra para os casais num retiro e disse nós igreja brigamos competimos por algum tempo com as famílias se o pai não te entende vem para cá que nós te entendemos e a igreja começou a competir com a família no coração da pessoa a igreja ao invés de investir na paternidade competiu com a paternidade danou-se nós temos agora família fraca e como é que tem igreja forte com famílias fracas não existe para ter um bom bolo você tem que ter bons ingredientes para ter uma família forte e saudável você precisa de famílias fortes dentro dela não adianta ter um bando desculpa um bando de pessoas milhares ilhares de pessoas e não tem famílias fortes quem é que vai carregar a condição moral a carga espiritual a vida séria em família veja os nossos jovens não vamos falar da sua igreja vamos falar das igrejas dos outros quantos jovens na igreja dos outros estão se engravidando não quero te condenar se você fez isso mas a gente precisa trabalhar para que isso aconteça menos quantos divórcios tem acontecido dentro das igrejas zilhares não quero discutir se é pecado casar de novo não quero entrar nesse negócio vai ler a revista impacto de 1712 não sei que ano que foi lá é nada mil dois mil vai que fala sobre o segundo casamento leia que lá tem uma posição muito bem equilibrada mas a gente precisa evitar os divórcios não estou te condenando se você divorciou mas a gente está brincando desse negócio não tem química vou me separar não tem química joga açofúrico na sua cabeça acetona não sei aonde dá um jeito toma um aço de bateria e arruma uma química e permaneça casado tem nada de química não negão a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra Jesus permitiu que essas responsabilidades definissem a sua vida enquanto homem elas lhe deram visão e direção a minha comida a minha vida estou aqui para que? eu ando nessa terra para que? Jesus estava dizendo para realizar a obra do meu pai um exemplo de paternidade só faço o que vejo o pai fazer e a minha vida é gasta para fazer o que ele me mandou fazer ponto não estou aqui para gracinha abre o parênteses mas eu acho que Jesus era cheio de gracinha sabia? vira e mexe ele soltava uma alguém me tocou como alguém te tocou? está tudo os corintianos saindo do estádio negão está tudo espremendo alguém te tocou minha mãe foi um monte alguém tocou diferente quem dizem os homens que eu sou por que Jesus pergunta isso? ele tinha problema de identidade? então vira e mexe ele soltava algumas então eu aprendi a ser cheio de gracinha foi com ele foi lendo a bíblia mas ele tinha algo ele tinha algo ele tinha visão ele tinha direção porque ele decidiu que a vida dele tinha algo transcendente prazeres transitórios o que que Hebreus fala? deixa eu ler a bíblia então depois vocês vão falar que eu não leio a bíblia Hebreus 1 é 1? 12 e agora nem lembro mais onde que está é Hebreus 12 que fala? não é 1 mesmo vocês não estão sabendo Hebreus 12 é mais ou menos no 12 que fala que Jesus deixou a alegria 2 isso isso mesmo eu estava certo vocês me confundiam portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta você está vendo que a vida cristã não é um negócio pronto absoluto de uma vez por todas pronto acabou estou pronto não corramos ou seja tem algo corramos ele fala e perseveramos a carreira então tem algo para ser caminhado para ser desenvolvido esse negócio que eu levantei a mão no culto de quinta-feira aceitei Jesus pronto tudo mudou mudou mesmo mas mudou e fala e corre persevera então existe a sua parcela na vida cristã a vida cristã não é só fantasmo sabe o negócio cheio de nuvens e fantasmas mas não ela faz parte seu corpo faz parte da vida cristã e aí ele diz olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo o caso da ignomínia e está sentado a destra do trono de Deus então ele tinha uma perspectiva de vida não quis aquilo ali e aqui na frente ele fala também de Moisés que trocou não quis mais ser chamado filho da filha de farol trocou aquilo que estava proposto por uma alegria superior em algo vindouro uma perspectiva você é mãe você é pai qual é a sua perspectiva do seu filho no reino de Deus ou é melhor porque ele vai para a faculdade dá para fazer as duas coisas uma elimina a outra mas qual é a sua maior perspectiva deixa eu falar um negocinho particular aqui para você eu fui ensinando para os meus filhos durante alguns anos sua vida é de Jesus sua vida é de Deus talvez você nem vai ter negócios talvez você nem vai fazer faculdade você é para Deus você está aqui nessa terra para Deus você é um homem bomba de Jesus e fui incutindo essas coisas durante longos anos quis até mudar uma vez para a Bahia para tirar os filhos longe desses centros daqui de consumismo e capitalismo aí tentei ir para Curitiba não sei porque fui parar em Jundiaí Jundiaí é a maior cidade desse país tem um bairro chamado São Paulo do lado e bairro chamado Campinas do outro tem um bairrinho chamado Indaiatuba também é menor mas está ali do lado então Jundiaí é o centro estou lá não sei porquê mas um dia a gente está voltando de um encontro eu estava com meu filho sentado no banco de trás de um carro dois homens na frente um dirigindo aí o cara falou ah meu filho é engenheiro está lá na Bélgica ah meu filho não sei o que está lá não sei para onde também aí perguntaram e você? perguntaram para o meu filho o que você vai fazer? ele falou não eu não vou fazer faculdade eu vou só trabalhar no ministério eu fiquei a vida inteira falando isso para ele a vida inteira dele até aquela data quando ele falou eu me assustei falei pera um pouco vamos conversar melhor esse negócio mas isso foi incutido e eu espero que isso não saia apesar de fazer a faculdade é algo superior faculdade é temporário o benefício daquilo é temporário mas existe um futuro existe geração dele existe os filhos dele e isso é futuro o pai tem que ter perspectiva onde eu quero chegar? estou batendo em você com essa vara para tirar a sua alma do inferno então ele tem perspectiva ele tem intenção no negócio ele tem uma educação planejada ele tem uma ação planejada por isso que eu disse de paternidade desvinculada desprovida despreocupada isso não é paternidade isso é gerar outro ser da sua espécie os animais fazem isso o homem de Deus precisa fazer diferente porque eu escolhi Deus fala sobre Abraão para que ele ordene seus filhos sua casa depois dele a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique o justiça e o juízo Abraão foi chamado para isso para ordenar sua casa a guardar os caminhos do Senhor e você que vive agora em 2020 foi chamado para que? para a mesma coisa que os meus filhos guardem o caminho do Senhor essa não é a tarefa da igreja viu Lindão essa tarefa é sua não é Davi? você já entendeu isso não é Davi? já conversamos ano passado sobre isso você é pai você é mãe paternidade é nobreza pura nobreza pura não suje esse negócio não desperdice isso para exercer a sua liderança ou a sua paternidade o pai precisa ter a coragem de dominar suas paixões e isso inclui coisas materiais isso inclui aquele carrão bonito que você queria comprar inclui aquela casa na praia inclui aquele doutorado eu não sei o que inclui isso não é pecado ter carrão bonito não é pecado fazer doutorado não é pecado a questão é deixar a paternidade para conseguir essas outras coisas isso é danoso eu tenho inveja de um grande homem que já morreu de um outro chamado Russell Shedd a filha dele dizia eu sei que o meu pai peca porque a bíblia fala que todo homem é pecador mas eu nunca vi o meu pai pecar rapaz que inveja santa que eu tenho desse homem que desconforto que isso me gera porque o filho sabe quem é o pai eu estou aqui hoje conheço quase todos mas para quem não me conhece eu dou uma embaçada aqui você pensa nossa que legal mas o meu filho sabe quanto legal é de verdade quanto é mentira e a filha dele sabia esse homem é um homem de Deus no meu conceito ele ganhou a guerra entendeu ele foi pai foi pai de uma geração John Walker foi pai porque os filhos são apaixonados por Jesus coragem para liderar com a verdade em vez de simplesmente render-se a sentimentos eu sou pai eu exerço paternidade com coragem baseado na verdade de Deus não é só em sentimentos por isso tem pai na casa e tem mãe na casa a mãe é puro sentimento o pai é mais força princípio racional essa é a lei essa é a ordem de Deus é assim que nós vamos fazer me vê um devaneio agora abre parênteses você acha que se Deus tivesse pedido para Sarah sacrificar Isaac ela teria feito de forma nenhuma jamais não Isaac Deus Abraão Deus mandou eu vou obedecer ponto acabou eu penso minha esposa não gosta disso mas eu penso que nem para Sarah ele falou Sarinha eu vou passear com Isaac eu volto daqui uma semana tchau beleza boa viagem leva uma rapadura leva um foguinho aqui tal belezinha tá bom leva o celular carregadinho se preciso for eu bato um papo com você tá bom se ele acorda de madrugada e fala Sarinha é o seguinte Deus mandou sacrificar o menino eu vou lá cortar a jugular dele botar fogo daqui uma semana eu tô de volta pra gente continuar a nossa vida quem é que ia perder a jugular ali? Isaac que não era sangue de Abraão já tinha jorrado ali na hora tenha coragem mas tenha mãe também porque nós precisamos tanto de sentimentos quanto de coragem se fosse só pai criando filhos todo pai mandava seu filho pra ser missionário eles iam pra África isso ia ser uma beleza metade seriam comidos por leões iam perder a vida no navio porque o pai manda se dependesse só da mãe nenhum filhinho iria lá tem leão lá tem mosquito na África não vai pra lá esse navio aí tem o bichão do mar ou tem o abismo sei lá se dependesse de um catástrofe se dependesse do outro paralisia pai e mãe o pai segura o filho segurando o umbigo mostrando pro mundo é pra lá que você vai negão tô te criando pra você ir pra lá a mãe carrega o filho peito no peito você é meu só meu porque que tem problema de sogra com a nora porque a mãe criou o filho pra si não criou pra outro o pai criou pra fora coragem vem de paternidade mas aí você precisa de coragem pra fazer a coisa certa por exemplo como é que a sua televisão fica ligada em novela da Globo tem crente que assiste malhação é um produto lá do inferno enlatado que mandou pra nossa casa pra ensinar o filho a ter relações sexuais com 15 anos de idade não tem problema depois eu levo ele pra escola dominical e ele aprende negão são muitas horas na sua casa contra uma hora de escola dominical tem que ser muito forte essa escola dominical muito forte Jesus não faria discípulo encontrando com aqueles 12 uma vez no domingo tinha que andar com eles escutar aquelas conversinhas eu sou maior não sou eu e vem outro Jesus me põe a sua direita isso aquilo tudo aquelas encrenca que a gente olha e fala esses caras eram ruinzinhos eu me vejo melhor do que aqueles 12 você não se vê não nossa o cara é orgulhoso queria isso é a gente lê e consegue ver que nós somos melhores conversa conversinha nós somos bem piorzinhos mas é que a gente vê os defeitos escritos e o seu não está escrito porque você está cheio de boas intenções deixa ver malhação mas leva na escola dominical esse remédio cura aquele dano não cura droga não cura nada viu droga é droga a paternidade é um desafio não é um conforto não é ficar sentado no sofá que tudo vai acontecer paternidade é desafio vai encarar nossa gente tinha que falar isso para os jovens solteiros e aqui tem alguns paternidade é um desafio é mudança de vida eu falo para muitos e a turma fica assustada eu falo depois que você é pai a sua vida acaba você começa outra vida não estou dizendo nem que é pior nem que é melhor para mim foi muito melhor mas aquela vida acabou acabou já foi agora eu sou pai é uma vida nova porque é paternidade esse desafio ou a paternidade ela pode ser vista como mera tarefa a ser realizada da leite muito leite comprar 150 latas de leite pode ser só esse o desafio pode ser um fardo a mais que carregamos e que não nos traz qualquer alegria ou satisfação o mundo está pintando hoje que ser pai é danoso ser pai é trabalhoso tem muita gente boa intencionada que fala ser pai é bom mas dura é porque dura mesmo e as pessoas falam nossa você vai ter filhos um colega meu falou nossa o Clésio é tão novo já tem três filhos porque eu tinha 30 anos e tinha três filhos a gente estava terminando o MBA e ele falou nossa ele é tão novo mas eu pareço novo até hoje tão novo e já tem três filhos como se isso fosse uma tragédia para mim para mim foi a melhor situação foi me tornar pai isso me voltou para o trilho se eu tinha uma esperança de dar beliscada fora daqui e dali opa sou pai tem gente atrás precisa andar nos trilhos paternidade é exemplo não é autoridade Deus nunca teve intenção que a paternidade fosse um peso nunca paternidade é paternidade ponto siga a vida sendo pai exercendo paternidade isso é natural isso é o normal você já viu o pé de mamão gemendo para nascer mamão não você vai nascer mais um nasceu mais outro não o pé de mamão gera mamão sem sofrimento porque está na natureza dele gerar aquele fruto bonito por sinal lindo todo fruto é muito bonito produzir paternidade é sem gemer produzo paternidade porque está dentro de mim sou chamado pai ele é chamado de pai e eu vou produzir exercer gerar o fruto da paternidade com alegria satisfação e responsabilidade nossa lembrei da parábola dos talentos não sei porquê mas tipo devolver a Deus fala Deus o Senhor confiou em mim a alegria de ser pai está aqui estou devolvendo nossa eu acho que eu serei cobrado por isso e você também você desempenhou um bom papel dei lá na sua mão de moldar pessoas de trabalhar com pessoas cuidar de pessoas estou devolvendo obrigado por essa alegria servo bom e fiel que bom graças a Deus pela paternidade graças a Deus de gerar paternidade graças a Deus de sermos pais graças a Deus que eu não tenho nenhum relógio às minhas vistas que bom então voltando foi a expectativa a perspectiva de Jesus de uma alegria superior que fez ele fazer o que fez que fez ele ser um pai espiritual daqueles que andavam com ele onde é que você quer chegar como pai qual é a sua perspectiva seu João queria tirar os filhos do inferno chegava a vara na meninada queria criar os filhos longe consumidos capitalismo apaixonados por Jesus abandonou uma situação boa num país bom e veio morar em outra nação aprender outra língua outra cultura perspectiva de que isso vai ter um resultado melhor aquilo que você faz hoje com seu filho é planejado é calculado eu planejei eu ia jogar bola com os meninos calculando isso vai fazer bem pra eles não só pelo esporte em si até porque eu não tinha muita condição de ensinar futebol pra eles mas levava pra quadra e ficava chutando as bolas lá com eles mas aquilo é um bom resultado eu tenho uma perspectiva sentava pra rolar no carpete sentava pra brincar de cavalinho sentava pra brincar de tabuleiro opa isso vai ter futuro eu tenho um homem que eu admiro muito nessa terra chamado Christopher Walker e quando eu era pequenininho lá em Rubiataba o Christopher dentro da igreja ele era tido como ele vai estar amanhã e não fala que eu falei isso pra dele não tá mas ele era um ícone ele era uma pessoa diferenciada ele era nos meus olhos que eu era criança ele era um intelectual acima dos normais e isso continua tá então um homem de Deus diferente um homem sério um homem máximo um homem que a gente falava baixo perto dele o meu irmão no colégio fazia bagunça na sala de aula pra ser mandado pra diretoria pra conversar com ele pelo menos é o que ele falava pra minha mãe Cássio de novo na secretaria mas por que você vai tanto na secretaria mãe é tão bom conversar com Christopher era Cristóvão na época é tão bom conversar eu faço bagunça a professora me manda lá pra eu escutar ele conversar um pouco e aí quando eu me mudei pra São Paulo Christopher era pai lá em Rubiataba não era aqui era e aí eu vi Christopher abaixado no tapete brincando de cachorrinho com a filha de dois anos eu falei ué o homem é tão alto tão máximo tão conhecedor amigo de Deus intelectual conhece a Bíblia e rasteja latino pra criança falei ele é pai ele é um pai diferente e eu aprendi a ser cachorrinho com ele pra latir com os meninos também Salomão não deu muito valor ao passado não tinha perspectiva de futuro Salomão brincou com coisas sérias Salomão acumulou mulheres isso devia ser um inferno rapaz ter mil sogras não deve ser fácil não no caso dele que era rei era mais tranquilo a sogra perturbava ele mandava matar enforcar estava no direito do rei mas imagine você ter duas sogras três sogras trezentas sogras quinhentas sogras eu não acho que ele tinha mil porque acho que ele economizou um pouco às vezes tinha duas irmãs aqui duas ali perto de mil não deve ser fácil viver dessa forma mas ele não deu importância nem no passado e nem numa perspectiva de futuro de nação sabe o rei Ezequias que Deus falou profeta chegou e falou olha seus filhos serão levados eunucos tudo que seus pais acumularam será levado embora está lá em Reis Primeira Reis é isso Herod Primeira Reis vamos ler e eu vou achar dessa vez se eu não achar o Jonatas acha pra mim lá Primeira Reis acho que é 18 é não fala do rei Ezequias segunda 18 eu não falei que vocês iam ajudar na preparação da palavra não não é segunda reis 18 não 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 é segunda reis 18 não ah é 20 capítulo segunda reis 20 segunda reis 20 versículo 17 eis o profeta profeta falando pra ele eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa com o que entesourar os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia não ficará coisa alguma disse o senhor dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia então disse Ezequias a Isaías Boa é a palavra do senhor que disseste pois pensava haverá paz e segurança em meus dias o cara não tinha noção nenhuma vamos falar mal dele né que ele não está aqui o cara não tinha noção nenhuma de geração de paternidade de futuro de perspectiva o que ele queria está tudo bem comigo enquanto eu dominei está tudo certo teve paz nos meus dias beleza mas os seus filhos negrãos se tornarão eunucos tudo bem eles que se lasquem eu me dei bem eles que se virem é um mau exemplo de paternidade a verdadeira satisfação é diretamente proporcionada a nossa obediência a Deus a verdadeira satisfação é diretamente proporcionada a nossa obediência a Deus nesse contexto então os limites morais assumem uma nova perspectiva eles se tornam benefícios e não fardos sabia que para o oriental ser ter lucro é fazer a coisa certa ele fez a coisa certa ele está no lucro é isso que tinha que fazer para nós brasileiros não eu bati no seu carro se eu conseguir não te pagar eu lucrei se eu bati corri então ninguém me viu melhor ainda isso é lucro porque a gente tem que é prejuízo é fardo fazer a coisa certa nessa nova perspectiva a vida moral assume um papel diferente então ela passa a ser um benefício é bom fazer a coisa certa é bom andar do jeito certo eu queria só que você me ouvisse ou anotasse eu não vou gastar tempo nisso aqui mas eu queria dar para você dez pontos nobres de uma paternidade centralizada na grandeza número um lealdade isso aqui é coisa que a gente precisa ensinar em casa essas dez coisas lealdade oséia 6 6 diz eu quero que vocês me amem e não que ofereçam sacrifícios em vez de me trazer ofertas queimadas eu prefiro que o meu povo me obedeça é a mesma história que ele falou para Exaú que estou ouvindo um mugido de boi que negócio que esse não o povo poupou foi Exaú Exaú presta atenção eu falei Exaú então ele falou para Exaú mas o que é isso que eu estou escutando aí o povo poupou o melhor da terra para sacrificar porventura tem o senhor mais prazer em sacrifícios e holocaustos do que em que obedeça a sua voz estou lá em Samuel depois você procura que eu estou ruim para achar aqui dois liderança associada ao serviço isso precisa aprender em casa vou ensinar meu filho a ser líder mas é líder pelo serviço não é líder autoritário líder que não serve não serve não é não? líder que não serve não serve o líder precisa servir quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva Mateus 20 3 misericórdia o que torna agradável o homem é sua misericórdia provérbios 19 e 22 alguém me arruma um relógio para eu pôr aqui 6 e 5 então tem mais uma hora ainda 4 humildade não façais nada por partidarismo considerando o outro superior Filipenses 2 3 ensinar humildade 5 pureza 1 Timóteo 4 12 ninguém despreza tua mocidade pelo contrário torna-te padrão dos fiéis ei você é jovem ele fala não despreze pelo contrário ou seja valorize a mocidade sendo padrão dos fiéis na palavra e no procedimento entre os valores morais boa conduta ah mas boa conduta é da lei negão você pode falar o que quiser Deus não mudou estamos no tempo da graça minha salvação não é pelo meu esforço mas Deus exige obediência e eu preciso então levar isso a sério até para que eu tenha uma vida prazerosa dentro da obediência 6 honestidade por isso deixando a mentira fale cada um a verdade honestidade se aprende em casa não na escola está lá em Efésios 4 25 quando eu era pequenininho lá na Rubiataba o meu pai pegou um carro emprestado de um amigo um Opala bonito quatro portas e eu sentei lá atrás eu devia ter dois, três anos de idade de verdade e eu achei um cofrinho perdido naquele carro emprestado de verdade inocentemente eu peguei o cofrinho e levei embora e comecei a dar moedas para os coleguinhas que estavam em casa tinha um menino lá filho de uma mulher que estava ajudando eu dei moeda minha mãe falou o que é esse cofrinho aí? eu falei eu achei aonde? lá dentro do carro aquele carro que o papai pegou emprestado ah tá bom daqui pra mim esperar seu pai chegar papai chegou soube da história falou bora lá você vai devolver o cofre porque isso não se faz devolve o senhor nananim você vai devolver o meu pai foi até o armazém do cara não parou o carro na rua na frente porque ele não queria ser visto eu desci sozinho subi a escadaria o negócio tinha uma escada assim daquelas vendas antigas de Rubiataba lá na avenida Jatobá falei olha peguei o cofrinho do seu carro foi a primeira e a última vez que eu peguei moeda de alguém devolvi o cofrinho sete domínio próprio você pode achar o versículo que você quiser da onde você quiser oito excelência eu posso eu devo eu preciso ter a responsabilidade de ensinar de ter uma paternidade ensinando a busca pela excelência tá bom assim mais ou menos mais ou menos não tá bom não tá bom não mais ou menos tinha ficado em Adão mesmo tem que ser com excelência venha Jesus excelência não sabeis vós que os que correm no estádio tá lá em 1 Coríntios 9 24 e o que ele fala no final do versículo correi de tal maneira que alcanceis seu filho desistiu bota ele pra tentar de novo ah mas ele não consegue arrumar o quarto vai até dar certo vai até dar certo vai tentar até alcançar vai tentar até conseguir o resultado é difícil de produzir mas o esforço você tem que dar você precisa dar meu filho foi fazer uma prova um domingo de julho agora difícil 20 mil candidatos sem vagas fui levá-lo falei filhão tô orgulhoso de você até aqui você tá um show de bola o resultado vai depender de uma série de coisas você é campeão você se esforçou você batalhou vamos fazer festa independente do resultado tenha orgulho do seu esforço todo mundo pode se esforçar independente da habilidade independente da inteligência todo mundo pode se esforçar eu não poderia ficar me esforçando pra ser um bom tocador de violão a vida inteira porque ser muito esforço e um resultado pequeno mas em outra coisa eu posso me esforçar posso me dedicar excelência busca pela excelência correr até que alcanceis dança da chuva que eu já falei aqui outro dia a dança da chuva dos índios ela funciona ou não funciona fala pra mim funciona funciona claro que funciona por que que funciona porque eles dançam até chover simples não chegou a chuva ainda não dançamos o suficiente não é a mesma história da oração vamos orar até que funcione esse dia eu estava numa reunião da impacto falei eu já desisti de orar desse negócio nossa os seis irmãos levantaram a metralhadora espiritual pro meu lado e falou não não pode e papa opa é verdade mesmo é verdade esse negócio aí então a dança da chuva funciona você vai dançar até chover você vai se esforçar até dar certo excelência nove integridade quem anda em integridade anda seguro provérbios 10 9 eu tenho um amigo que aos 40 anos de idade ele falou que vira e mexe bate alguém na casa dele e fala oi eu sou seu irmão como assim é o seu pai teve um relacionamento com a fulana lá no ano tal então nós somos irmãos e ele vai ver e é irmão mesmo mas é porque esse cara não andou em integridade então agora ele está inseguro será que é será que não é e se ele nunca tivesse feito nenhuma coisa errada dessa fosse íntegro meu filho nada negão alto lá porque eu nunca brinquei fora do meu casamento então não tem a mínima chance de ser mas hoje ele vamos fazer um teste para ver porque existe a possibilidade de quem anda em integridade anda seguro estou tranquilo porque eu fiz a coisa certa 10 perseverança e não nos cansemos de fazer o bem está lá em Gálatas 6 9 nossa quanta coisa que eu vou ter que pular a causa transcendente nada ofende mais o espírito humano do que a sensação de irrelevância de inutilidade de passar por essa vida sem deixar saudade sem deixar história sem deixar um legado essa sensação de irrelevância é um fator que ofende as nossas entranhas passar por aqui sem deixar algo de relevância algo de importância é muito triste mas essa busca pela relevância pela excelência tem que ser através da paternidade você não vai começar a história ano passado tivemos o encontro de homens lá em Jundiaí e o tema era identidade e eu fui tentar dar uma palavra e o tempo o meu tempo era muito curto ficou espremido ali mas a minha fala era de você ter uma identidade quando você entra na história de Deus na história de Jesus e aí eu falei de Davi que Davi falou ah vou fazer uma casa para Deus tem toda aquela conversa bonita que você já leu não eu que vou fazer uma casa para você não eu vou fazer para você então de toda aquela conversa bonita Davi teve uma ideia Davi entre aspas porque lá na frente Deus fala porque eu escolhi Jerusalém para ser minha morada eterna e foi Davi que escolheu tanto Davi quando fala o profeta vem e fala de onde você tirou essa ideia Deus fala você viu pedindo alguma vez alguma casa para alguém do passado nunca me viu faça a casa assim assim assado ué é para fazer ou não é para fazer Davi entrou na história porque ele não começou a história ele entrou ele saiu do normal e entrou no coração de Deus e parece que ele que viu mas já estava lá desenhado como se tivesse uma fumaça aqui nos normais ele levantou o pescoço no andar superior viu algo que estava no coração de Deus ele foi introduzido na história ele ganhou uma identidade porque ele continuou uma história que estava no coração do pai então ele não gerou ele não começou parece que foi mas não foi ou seja a nossa relevância é entrar na história no projeto no plano de Deus saber que nosso empenho nossos atos heróicos não tiveram valor algum é algo duro de aceitar vou falar algumas frases para você de alguns homens primeiro eu fui tudo na vida e isso não valeu nada o imperador romano sobrenome severo Napoleão disse tenho 29 anos e já estou cansado da glória ela perdeu seu charme nada mais me resta se não completo egoísmo o típico rapaz da nossa sociedade investe o seu tempo sua energia e uma porção de atividades em uma porção de atividades egocêntricas na sua carreira nos seus prazeres e nos seus bens precisa aprender em casa a ficar longe do consumismo e capitalismo e ser apaixonado por Jesus que o seu filho aprenda isso com você que Deus tenha misericórdia da minha vida e que meus filhos vejam isso em mim paternidade é nobreza celestial se é nobreza acho que não precisa falar celestial e se é celestial não precisa falar nobreza mas é uma nobreza celestial exercer desempenhar paternidade tanto biológica quanto espiritual você pode então se dedicando a esses prazeres ou a sua carreira vencer a batalha e perder a guerra Salomão descia esse morro e falava não suba não é correr atrás de vento não dá certo vai embora ele subiu no topo que a gente está aqui no pezinho querendo subir ele foi lá foi tudo que os meus olhos queriam tudo 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 eu alcancei correr atrás de vento rapaz tem umas coisas que não geram alegria há 20 anos atrás eu comprei um terreno eu queria um terreno lá naquele lugar naquele condomínio fui lá comprei sem graça é tão sem graça que eu estou até hoje com esse terreno pagando o condomínio dele há 20 anos ele não sobe de preço imagina subiu um tempo mas queria tanto mas essas coisas não são valiosas não são prazerosas o que é prazeroso quando a paternidade te dá um benefício que eu quero dar um exemplo agora 2014 mudamos para Jundiaí e aí dentro dos cursos que a gente ministrava não só nós várias pessoas ministrando o curso e até na escola cristã lançamos um desafio de uma semana sem tela todo mundo desliga computador, televisão e tudo na época o whatsapp era menos viciante do que hoje todo mundo sem beleza todo mundo foi desligar aquele negócio e a gente tem um amigo lá muita gente boa que ele falou vou desligar minha tv e ele falou vou desligar segunda-feira e ficar até domingo tá bom televisão dele nem pega os canais brasileiros ele trouxe a televisão lá da Europa e aí dá uma ribimboca parafuseta lá ele só pega uns canais pagos e o menino dele acho que tinha 8 para 10 anos ele chegou mais cedo em casa pegou o menino e foi chutar bola com o menino na quadra lá do prédio mesmo chutou bola cansou o menino correu rolou tal era uma tarde apenas sem tela preste atenção ele ia ficar a semana inteira primeira tarde subiu para o apartamento tomou banho falou para o menino hoje nós vamos acampar lá na sala vamos pegar a barraca e só os homens vão acampar aí a mãe ficou no quarto e ele acampou lá na sala do apartamento décimo quinto andar foi dormir dentro da cabaninha ele e o filho dele o filho dele pegou e falou para ele uma tarde com a tela desligada preste atenção o filho dele falou hoje foi o melhor dia da minha vida virou para o pai e falou o senhor é o melhor pai do mundo se a televisão tivesse ligado o pai ia perder esse momento tão maravilhoso uma decisão tão simples tão nada tão barata e o pai ouvir que ele é o melhor pai do mundo isso é muito de Deus ok minha tese então final paternidade é muito mais exemplo do que autoridade e agora eu quero ler com vocês o texto que eu tinha separado e esse eu não vou me perder que está em primeira tessalonicenses primeira tessalonicenses capítulo 2 versículo 10 Paulo está dizendo para eles vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos a cada um de vós exortamos consolamos e admoestamos para viver diz por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória Paulo está falando sobre a paternidade exercida a essas pessoas e o que dava peso a essa fala de Paulo não são versículo 11 e 12 mas o versículo 10 que ele fala piedosamente isso fala de uma vida espiritual exemplar ele fala de justamente uma vida uma integridade moral e fala de irrepreensivelmente uma integridade social o que dava peso nas palavras de Paulo não era autoridade era o exemplo é a minha tese você vai discordar e aí vocês vão conversar com outros enquanto discorda é o privilégio estar com o microfone entendeu minha tese paternidade é exemplo e menos autoridade quando eu digo me obedece eu já mostrei isso para os meus filhos falei ó aqui em Deuteronômio está escrito que quando o filho desobedece era para tirar do arraial e tacar a pedra vai obedecer ou não isso é autoritarismo ok busque a grandeza ano passado eu gravei uns vídeos para os PMs de Cristo falando sobre buscar a grandeza isso é nobre nobreza tem a ver com paternidade eu li um livro muito joia que não está aqui eu queria fazer uma propaganda dois um é quem é seu pai agora do Doug String e outro se chama formando cavaleiros não cavaleiros formando cavaleiros para os dias de hoje e nesse livro conta a história de três pais que se uniram eu queria tanto falar disso do poder da comunidade o poder de pais se unirem para formar uma comunidade diferente para seus filhos o poder da comunidade está na hora de ir embora é isso Ademir por isso que você está ligando ali mais ou menos está bom no final do livro os filhos falam o seguinte como um jovem poderia chegar a isso sozinho depois de tudo depois de tudo que vocês gastaram nas nossas vidas agora sabendo o que sabemos praticando o que praticamos sendo os homens que somos sendo as pessoas que Deus parece que está feliz da forma como agimos tudo isso foi porque fomos mentoreados tivemos pais teve paternidade na nossa vida como é que um jovem chegaria a esse ponto sozinho lindão isso não acontece cristianismo não é mágica tem leis no cristianismo tem ordens tem princípios a lei da gravidade continua funcionando para crente e para não crente a lei moral de Deus continua valendo para crente e para não crente a lei espiritual e as leis da paternidade ouse busque queira ter uma família espiritualmente saudável que Deus te abençoe que Deus nos abençoe que Deus nos dê a coragem certa para fazermos as coisas certas uma das regras que a gente ensinava nos cursos de educação de filhos era injetar confiança nos pais certeza do que ele está fazendo o resultado é muito grande então talvez hoje o meu papel aqui nessa noite seja encorajar nos encorajarmos para exercermos uma paternidade divina celestial nobre e grande e não apenas de conceitos de livros daqui ou dali que Deus nos abençoe tenha misericórdia das nossas vidas para que corramos e só paremos de correr a hora que alcançar nós vamos dançar até chover nós vamos batalhar para que os nossos filhos sejam nobres até que sejam até que cordeiro virem lobos esse negócio veio na minha mente que veio de um filme que eu não lembro de onde mas é ah lembrei de um filme desses de heróicos muito jóia que Deus te abençoe que Deus tenha misericórdia de você também nessa semana para suportar esse frio e para que isso não atrapalhe você de gravar e exercer as palavras que serão ministradas